De volta já aqui com bem assim, olha pessoal, infecções bacterianas, viroses de repetição e presença de quadros clínicos mais complicados e extensos são indicadores de imunidade baixa. E no inverno, nessa época que a gente está passando, é onde se agravam as doenças típicas da estação, como gripe, resfriado, rinite, asma, bronquite e alguns cuidados, eles precisam ser redobrados, inclusive na alimentação. E quem vai conversar com a gente agora sobre esse assunto aqui no estúdio é a nutricionista Cris Guzmão. Seja bem-vinda, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Mara, mais uma vez aqui, conversando sobre alimentação. Pois é, e ainda mais, alimentação e imunidade nessa época que a gente está com esse dia aí fora bem caótico, mas deu tempo da Cris chegar, que bom, então vamos lá aproveitar a presença dela aqui. Cris, a nossa alimentação é capaz de fortalecer a nossa imunidade? Mara, primeiro a gente tem que pensar o que é essa imunidade que a gente tanto fala. Parece que é um botãozinho que a gente liga e resolveu todos aqueles sintomas. e na verdade é um sistema gigantesco de células, de substâncias que estão aí para proteger o nosso corpo. Eu gosto de comparar a uma orquestra. Sim. Então é como se fosse uma grande orquestra, que precisa estar todos os músicos estejam em harmonia. Então, a alimentação, ela é a base, sim, para um sistema imunológico sadio, como a gente fala, um sistema imunológico atuante. Mas quando a gente fala em alimentação e sistema imunológico, a gente fala em uma alimentação completa, em uma alimentação balanceada. Além da alimentação, para a gente ter um sistema imunológico saudável, a gente precisa de uma boa noite de sono, a gente precisa controlar o estresse, que hoje é muito mais difícil. Mas fácil a gente falar aí na alimentação, né? A gente consegue controlar um pouco melhor. E exercício físico, a prática de exercício físico. Então, são os pilares para a gente ter esse sistema imunológico aí, sempre atento para responder a essas infecções. Tá. E aí, agora falando sobre alimentação mesmo, né? Muita gente fala sobre consumir frutas. Ai, como... Eu escutei muito isso. Como laranja, vitamina C, limãozinho com mel. E aí, isso é mito? Isso é verdade? Isso funciona ou não funciona? É, os chamados shots, hoje estão muito em alta, né? Shots da imunidade. Sim. Shots da imunidade, tomar em jejum, suplementos de vitamina C. Suco detox. Suco detox. Pontos de vitamina, a gente escuta muito isso. Sim, sim. Então, vamos lá. Primeiro, base da alimentação. É, de fato, o segredo. Então, uma ingestão calórica, primeiro de tudo, né? O nosso sistema imune para funcionar, ele precisa de energia. Ele precisa de carboidrato. Ele precisa que a gente consiga ingerir calorias na quantidade que a gente, que o nosso corpo necessita. Então, essa é a primeira dica. Então, estudos mostram que pessoas com desnutrição, hoje, tem uma resposta imunológica muito deficiente. Da mesma forma que pessoas com sobrepeso e obesidade também atrapalham nessa resposta imunológica, tá? Então, primeiro de tudo, ingestão calórica adequada, tá? Segundo, ingestão proteica. Tem algumas substâncias do nosso sistema imunológico que são a base de proteínas, que na verdade são proteínas. Então, a gente precisa dar esse suporte para o nosso corpo produzir essas proteínas, essas substâncias que ajudam aí no sistema imunológico. Além delas, a gente tem algumas vitaminas, sim, importantes, vitaminas e minerais importantes para a função desse sistema imunológico. A vitamina C, que é muito famosa, ela entra aí como um antioxidante. Ela atua de forma indireta, inclusive, na produção de colágeno do nosso corpo, que é uma barreira protetora, tá? Mas não é aquela pílula mágica, tá? Não é. A vitamina C, ela precisa ser ingerida todos os dias. E é muito fácil de atingir a recomendação de vitamina C através das nossas variadas frutas. Então, frutas cítricas, a gente consegue atingir normalmente. Aí vem uma orientação. O excesso de vitamina C, Mara, ela é excluída, excretada no nosso corpo através da urina. Então, se você tem uma alimentação saudável, adequada, consome frutas, você já está ingerindo uma quantidade legal, adequada de vitamina C. O excesso, aquele suplemento que você paga, às vezes, bem caro, o excesso da sua vitamina C vai para a tua urina. Você se entope de vitamina C, gasta rias de dinheiro, perdeu tudo na urina. É, eu costumo dizer que eu acho muito chique e elegante, inclusive, a gente fazer urinar... Urinar a vitamina C. Gosto muito de brincar. Então, a vitamina C, ela é importante, ela entra sim como componente importante, mas... Sempre, tá? Todos os dias. Não apenas quando se está gripado, tá? Uma outra vitamina importantíssima para o sistema imunológico é a D. E aí também estava uma moda de vitamina D, né? De suplementar, né? De suplementação de vitamina D. Vitamina D, ela precisa ser suplementada quando os níveis sanguíneos estão abaixo. Aí sim, precisa sim de suplementação. Se não estiver, não precisa, né? É, agora no inverno, chovendo muito, inclusive, né? Aqui em Maceió, a gente tem uma deficiência desses raios. Sim. Mas, procura o teu médico, tua nutricionista, para dosar essa vitamina D. Se estiver abaixo, é importante sim para o sistema imunológico que a gente suplemente, tá? Além dessas vitaminas, a gente pode citar também selênio, né? É um poderosíssimo aí antioxidante. E o zinco também, um mineral que está diretamente relacionado com o sistema imunológico. Muito bem. Aí outra, né? Que eu tinha até aqui anotado. Cereais, integrais, sementes, leguminosas. E aí? Tudo isso também acaba ajudando? Tudo. Todos esses alimentos, né? Falou uma palavra mágica aí. Integrais, eles são ricos, são mais ricos em vitaminas e minerais. Eles conseguem manter essas vitaminas, esses minerais próprios, desses alimentos, muito mais do que os refinados. Quando a gente refina o alimento, a gente perde esses nutrientes. Então, cereais integrais, leguminosas, oleaginosas também. Sim, que a gente escuta muito, né? Falando mix de oleaginosas. Sim, sim. Riquíssimos em selênio, né? Que é um antioxidante maravilhoso. Então, esses alimentos, eles compõem, sim, uma alimentação saudável adequada. Quando a gente fala, lembrando, né? De alimentação saudável adequada. É aquela que a gente consegue atender as necessidades do nosso corpo. Muito bem. Ômega 3, né? Peixes. É verdade que ajuda ali a reduzir o processo inflamatório e a melhorar a imunidade? Isso é verdade? Isso é mito? Sim, sim. É verdade. É verdade, sim. Ômega 3 está aí dentro do que a gente chama, né? Nas gorduras boas e essenciais. Isso significa que o ômega 3 não é produzido pelo nosso corpo. Ele precisa ser ingerido, tá? Os alimentos que possuem ômega 3 são mais difíceis de estar diariamente na nossa mesa. Então, o teu nutricionista vai te orientar sobre a necessidade, inclusive, da suplementação desse nutriente. Então, sim, poderosíssimo nutriente que está diretamente também relacionado com o sistema imunológico. Tá. Agora vamos falar um pouquinho sobre controle de apetite durante essa época do ano. Porque inverno, chuva, friozinho, ai, vou ficar aqui em casa, um chocolatezinho quente, ai, uma barrinha de chocolate. Coisas calóricas, né? Parece que a gente acaba tendo mais desejo, mais vontade durante esse período. Isso é verdade mesmo? Ou é coisa da nossa cabeça aí, Cris? Sim, sim, é verdade. Inclusive, eu estava pensando sobre essa pauta e tem um alimento que a gente remete muito a esse período de frio, que é a sopa, né? Uma sopinha quente. Uma sopinha quente. É o chocolate quente. Que é mais a sensação do acolhimento, né? Parece que são alimentos que acolhem, né? Que abraçam. Inclusive, às vezes as pessoas relacionam com a melhora dos processos gripais. Ela toma uma sopinha quente. Que ajuda. Que ajuda, né? Exatamente, então é muito mais afetivo, né? Muito mais afetivo. A diminuição da temperatura ambiente já provoca essa sensação mais de necessidade calórica, né? E aí a gente vai atrás desses chocolates quentes, desses produtos com uma quantidade maior de caloria. E também provoca aquela preguiça de a gente sair de casa, né? De praticar aquele exercício. E aí, hoje está chovendo? Talvez hoje eu não vá. A sua corna é 5 horas da manhã caindo um temporal aqui em Maceió e... Talvez hoje não. Hoje que não. Então, todos esses fatores contribuem para que o nosso corpo peça muito mais, né? O lar, a cama, o aconchego. E às vezes o aconchego vem através da alimentação. Mas é importante ficar atento a essa questão das quantidades, né, Cris? Para não dar um exagerado e acabar tendo essa baixa na imunidade que é provocada pelo sobrepeso e pela obesidade. Sim, sim. Com relação à sopa, eu costumo dizer para alguns pacientes, inclusive, que é a única refeição que eles conseguem consumir. Por exemplo, vegetais, né? Legumes. É na sopa. Então, aproveita aí esse momento, né? Faz aquela sopinha mais quente, com a quantidade maior e diversificada de vegetais. Pode ser uma ótima opção aí para esses dias mais frios aqui em Maceió. Muito bem. Também não podemos deixar de falar sobre hidratação e ingestão de água durante essa época. Porque acaba ficando mais frio, né? A temperatura, ela dá uma baixada, chuvas. A gente acaba esquecendo também de se hidratar. E não pode, né, Cris? Não, Mara. Outra orientação para a imunidade é a hidratação. Então, para que o nosso sistema imune, ele funcione, de fato, da melhor forma, a gente precisa estar bem hidratado. E como bem você falou, a sensação de sede nessa época diminui, né? A gente transpira menos, não tem aquela sensação maior de calor, esquece da água. Então, sempre a dica está com a sua garrafinha ao lado, com os níveis, as metas de ingestão hídrica diária. Precisa manter, sim. Suco, substituir a água, refrigerante zero, substituir, fazer essas perguntas que a gente já sabe a resposta, mas vamos lá, né? Isso que dá da nutricionista, que é mais importante. E aí, tudo isso acaba substituindo a água ou não? A ingestão de água deve ser priorizada, né? Com relação aos sucos, eles entram, sim, nessa contagem, mas a gente tem que prestar atenção como esse suco está sendo adoçado. Sim. Está sendo adoçado? Esse café, quantos cafés estão sendo ingeridos por dia? Quantas vezes você está colocando o açúcar? Ou até o adoçante, né? Cuidado aí com a quantidade de adoçantes ingeridos. Refrigerantes, apesar de zero, de não conter açúcar, a gente tem aí uma quantidade de corantes, de conservantes. Então, a gente precisa tomar cuidado com a ingestão desses líquidos e priorizar, sim, a água. Certo. Cris, podemos ter exemplos de alimentos que são bons, então, para a gente consumir durante essa época, para ajudar a nossa imunidade? A gente não tem um alimento específico, Mara. A gente, seria diminuir muito, né? O nosso corpo, dizendo que tem um alimento apenas que consegue fazer a mágica para ajudar o nosso sistema imunológico. Sim. Então, nós não temos um alimento específico. A gente tem um conjunto, a gente tem uma alimentação adequada, balanceada, saudável, que vai ajudar nesse corpo a responder todas essas infecções virais, bacterianas. Mas, um alimento eu não vou, hoje eu não vou trazer, não consigo trazer para vocês esse alimento, né? Então, mesmo própolis estando muito em alta, a pessoa fala muito própolis em vitamina C, alho, cúrcuma. Então, apesar desses alimentos terem uma característica anti-inflamatória, os estudos ainda não conseguem afirmar para a gente... É bom para a gente. Exatamente. Até porque, quando a gente ingere qualquer tipo de alimento, ele passa por todo um processo de digestão, de absorção, né? E os estudos que a gente tem sobre esses componentes é a nível de laboratório. E aí, quando traz para o nosso corpo, é um pouco mais complexo. Então, estamos aguardando aí o resultado desses estudos. Se você gosta de própolis, você gosta de cúrcuma, de limão, excelente! Coloca, pode fazer parte da tua alimentação. Não necessariamente no chote, tá? Então, essa cúrcuma pode estar, por exemplo, como um tempero diariamente na sua alimentação, temperando carnes, por exemplo, né? Cereais, arroz, limão no suco, por exemplo, também. Própolis pode também estar presente, mas não são alimentos mágicos e que não vão aumentar aí a tua imunidade. Muito bem, Cris! Para a gente fechar, então, dicas, né? Vamos reforçar as dicas para quem está nos acompanhando para esse período do ano aí, que é muito difícil para algumas pessoas. Vamos sim! Então, vamos lá para as dicas, pessoal! Primeiro, alimentação balanceada, adequada, saudável, diversificada. Vai dar a base para o teu sistema imunológico funcionar adequadamente, tá? Segundo, sono. Precisa da noite de sono, né? Temos aí alguns estudos mostrando a importância da recuperação aí neste sono e sistema imunológico. E é interessante você falar isso, porque a gente está passando por uma semana de festas aqui em Maceió. E durante a semana de festas, tem muita gente que está dando o famoso virote. Nossa! Que é acompanhar a festa e nem dormir ou dormir muito pouco. Sim. E logo depois, né? Ir trabalhar, enfim, cumprir com todas as suas obrigações. Sim. Aí, quando chega no final, né? Assim, vamos lá, encerraram as festas. Ai, estou sentindo umas coisas, né? O que será que aconteceu? O nutricionista está aqui explicando, viu? É isso mesmo. Então, falta de sono causa, diminui aí nosso sistema, a função do nosso sistema imunológico. Exercício físico também. Mesmo na chuva, né? Diretamente relacionado, então, não parem os exercícios durante esse período de chuva. E atividades que auxiliem aí no controle do estresse, né? Que é bem difícil, a gente conversou. Mas são quatro dicas aí, especialmente para nosso sistema imune. Muito bem, Cris, obrigada pela sua participação. Sempre bom demais. Estela aqui, adorei. Vamos, então, aproveitar para compartilhar os seus contatos e redes sociais. Para quem gostou da entrevista e quiser outras dicas, né? Ou até mesmo tirar outras dúvidas, acompanhar a Cris. Como é que pode fazer, Cris? A gente está no Insta, no Nutri. Cris Gusmão. Sempre com muitas dicas lá. Muito bem. E Cris também, né? Aproveitando, é coordenadora do curso de nutrição, né? Do Centro Universitário Uninassal, que nos cede esses profissionais maravilhosos para virem aqui no estúdio, trazer todas as informações preciosas para vocês. Então, muito obrigada, viu, também aí pela sua participação aqui junto com a gente, através também da Uninassal. Obrigada, viu, Cris? Obrigada, Mara. Parabéns. Sempre um prazer. Olha aí, inclusive, já está aí, ó. Nutri, Cris, Gusmão, no Instagram, para vocês poderem também acompanhar o estilo de vida e muitas outras dicas aí durante essa época. Aproveitando, assim, essas comidas de milho, hein, Cris? Hoje, véspera de São Pedro, né? E aí? Ah, nossas comidas de milho não podem faltar, né, Mara? Não podem faltar, né? É tradição. Não, não podem faltar. Não precisa excluir comida de milho de forma alguma, né? Milho aí riquíssimo, riquíssimo em fibras, né? Riquíssimo em vitamina A. Ó. Maravilhoso, um excelente alimento. Então, você que pensa, né, em excluir. Não. Nem pense. Nem pense, nem pense. Escuto muita gente, ai, Nutri, estou chutando balde. Ah, já a gente corre aí para pegar esse balde. Muito bem. Obrigada, Cris, pela sua participação. Adorei sempre mais uma vez. Obrigada, viu? Bom dia. Parabéns. É a Nutri Cris Guzmão aqui junto com a gente, pessoal. Muito bom falando sobre imunidade e alimentação durante esse período. Olha, nós vamos ficando por aqui. Obrigada a você pela sua companhia, você que ficou aqui ligadinho com a gente. Amanhã estaremos de volta. Um grande beijo. Tchau, tchau. Programa Bem Assim. Oferecimento. Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. 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 O melhor de Alagoas em um só lugar.